A idosa de 74 anos atropelada ontem na esplanada dos ministérios morreu com politraumatismo. Ela foi atingida por um carro desgovernado que invadiu a calçada, atropelou a vítima e ainda bateu em duas árvores. Rosemarie Flecha Medeiros teve traumatismo craniano e fratura na bacia. Morreu no hospital de base poucas horas depois do acidente. A motorista é Juliana Guimarães Cirilo, de 22 anos. Ela também foi socorrida, mas sem ferimentos. A família dela disse que a garota sofre de síndrome do vaso vagal, uma doença que causa desmaios. Mas, segundo informações preliminares, esse não teria sido o único motivo. Se ficar comprovado que ela fazia uso de alguma substância psicoativa, haverá um incremento na pena. Juliana foi transferida hoje para um hospital particular e só vai ser ouvida pelos investigadores depois que receber a alta. A síndrome do vaso vagal não impede que uma pessoa tire a carteira de motorista. Mas quem tem a doença precisa ter cuidado. O mais grave é, obviamente, você perder o nível de consciência, você desmaiar. Mas você pode ter sensações de que vai desmaiar, pode ter um mal-estar generalizado, pode ter uma sudorese, ou seja, suar muito e frio. Pode ter sensação de dormências, pode ter dor de cabeça e pode sentir o coração acelerado. Esse é o segundo caso do ano de morte em acidente de trânsito causado por motoristas que passaram mal. Em janeiro, uma mulher atropelou e matou um casal de idosos no Lago Norte. Segundo a família, Luciana Pup Vieira, de 46 anos, teria tido uma crise de hipoglicemia. A principal dúvida que a polícia quer esclarecer agora é se a motorista realmente passou mal ou se usou droga. Vamos conversar ao vivo com a repórter Evne Araújo. Evne, boa noite pra você. Na reportagem, o delegado menciona a suspeita de uso de substância psicoativa. Do que exatamente ele estava falando? Pois é, Felipe. Boa noite. Boa noite a todos em casa. Ele fala sobre o chá do Santo Daime. Tudo isso eu explico porque a família da vítima afirma que eles escutaram lá no hospital durante o socorro a motorista confessar que tomou esse chá que é alucinógeno usado em rituais religiosos e que provoca alucinações. A família da motorista contesta essa informação e diz que ela realmente passou mal. Mas nós conversamos com a filha de Rosemarie que disse ter ouvido tudo isso e ela vai explicar isso pra gente agora. Ela praticamente ficou na mesma sala do hospital de base numa maca do lado da minha mãe. Quando ela entrou ela estava muito confusa, muito perdida. E ela chegou a comentar, os médicos ouviram, o pessoal do SAMU ouviu que ela tinha feito uso de chá alucinológico daquele Santo Daime. O que ela usou não se sabe, mas que ela não estava normal, ela não estava. O delegado que investiga o caso disse que a motorista não passou pelo exame do IML depois que foi socorrida porque a prioridade é que ela fosse levada ao hospital. Por isso, o relato de testemunhas vai ser essencial pra desvendar o real motivo desse acidente. Também os médicos e os bombeiros que atenderam ali no momento de toda essa confusão. Obrigado, Evelyn, pelas informações.